A Brigada Militar de Tapes, em uma ação muito rápida, teve êxito em recuperar uma moto na manhã desta quarta-feira, em Tapes. Segundo informações, a moto, uma CG Titan 150KS vermelha, foi roubada por dois indivíduos na esquina Nova Tapes. Os miliantes seguiram em direção à cidade pela ERS 717. A Brigada Militar foi informada e rapidamente deslocou uma guarnição para a rodovia. Os policiais acompanharam os suspeitos e efetuaram a prisão logo na entrada da cidade, próximo ao Antigo Prado. Os indivíduos serão encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos legais.